Você me prometeu que não viria ao Brasil. Seria pior se não viesse. Levantaria mais suspeitas. Mas você não tem o direito de ser desagradável como você foi há pouco comigo. É verdade, eu vou procurar me controlar. Mas é que você tem uma maneira de colocar as coisas que me provoca e aí eu não me controlo. Não se esqueça que nós fizemos um negócio e eu paguei alto, muito alto, pelo seu silêncio. Agora chega de você ser desagradável, não é, Fausta? De quem é que você tem medo? Que eu diga que você matou o gênio? Você é louca. Olha aí, Fausta, eu vim ao Brasil para me divertir. Eu quero conhecer a Bossa Nova, Brasília, o Cinema Novo, tudo que há de novo neste país. Você me deixa em paz que eu não me meto na sua vida. Só tem uma coisa. O Álvaro tem que aparecer. Porque senão vai ser muito difícil eu me manter afastada dos acontecimentos. O Álvaro? O que foi que você e Barreto aprontaram desta vez para o Álvaro? Mas eu e Barreto não temos nada a ver com isso. Tem certeza? Segredos? Juntem-se a nós. Nós gostamos de fofocas. Me telefone. Nós precisamos conversar. Pode deixar que eu telefono sem falta. Agora eu preciso ir embora. O chá estava ótimo. É uma pena. Mas eu tenho uma reunião de negócios. Obrigada. Fausta? Ainda posso contar com você entre as minhas amigas? Você está me ofendendo, Fausta. Então descubra o que essa mulher veio fazer aqui e depois me conte. A Fausta não muda nunca. Já foi pior do que isso? E você, Charlotte? Pretende ficar muito tempo aqui no Brasil? Bom, isso depende. Depende de muita coisa. Charlotte, você veio a passeio ou a negócios? Há negócios também. Negócios? Que interessante. O quê? Pois é, eu estou pensando em mexer com o mundo da moda. Ah, que maravilha. E você sabe que eu tentei fazer isso aqui? Aliás, eu estou tentando, mas estou quase desistindo também. O nível de produção nosso é muito ruim. Estou tentando fazer umas fotos, mas está dificílimo. Pois é, mas no meu caso, a moda seria mais um pretexto. O que eu quero fazer mesmo é uma revista. Uma revista para mulher moderna, mulher nova, mulher inteligente. Eu acho que ainda não existe nada parecido aqui no Brasil. Nada, Charlotte. Que ideia maravilhosa. Que coisa mais interessante. Conte mais, por favor. Ana, fala logo. Eu estou morrendo de curiosidade. Você se lembra ontem, quando você chegou aqui em casa, que a tia Fosso estava aqui? Lembro. Pois é, eu estava justamente tentando saber dela. E ela falou que quando o papai chegasse, ele esclareceria. Pois é. Eu estou ficando tão preocupada com isso. Conheço o que, Ana? O Álvaro. Não dá sinal de vida, não aparece. Deve estar aprontando alguma. É. Eu venho me consolando pensando dessa forma, mas agora não dá mais. Depois não é só isso, não. É que está acontecendo outras coisas. Com o Barreto, é? Principalmente com o Barreto. Mas não é só porque ele está doente, não, Iolanda. É sobre a mamãe. A mamãe? É. Da Eugênia, Iolanda. Sabe o que é? O Barreto tem tido uns pesadelos estranhos e tem falado tantas coisas que eu não estou entendendo. Sabe? E além do mais, o que eu acho que está na hora da gente saber mais alguma coisa sobre a mamãe, que nunca se conversou nessa casa. Iolanda, eu quero saber toda a verdade. Eu sei a verdade, Ana. O Barreto sempre foi apaixonado pela mamãe? Foi o que o mamãe me disse. Mas por que o Álvaro nunca falou sobre isso? Ah, porque é coisa de anos atrás, né, Ana? Depois o Barreto e o Álvaro corriam no mesmo palio. Só que o Álvaro chegou na frente. Ai, Iolanda, para com isso. Você vê que é uma coisa séria que não é pra ficar brincando? Poxa, além do mais, agora eu quero saber por que o Barreto se casou comigo. Se é porque ele estava apaixonado por mim, me amava ou porque tem fixação na mamãe? Acho que você está complicando um pouco demais as coisas. Ah, não, não estou não, sabe? E eu agora quero saber de tudo, Iolanda. Calma, tem certas coisas que só o Álvaro vai poder te esclarecer. Ah, não, mas nem que eu tenha que perguntar para o Barreto. Eu vou descobrir tudo, Iolanda.